Eu quero agradecer a Mary Wanne da Comunidade Bahia pela excelente palestra que foi gravada. Nós depois vamos pegar essa gravação e vamos colocar junto com a palestra e vamos colocar no YouTube. E agora eu quero convidar o Marcelo Chama, um grande amigo, para vir aqui compartilhar a última palestra do dia. Infelizmente nós temos o horário até as seis, foi pedido a sala, não sei se a gente vai poder continuar usando, não sei se alguém vai vir aqui falar para você, para a gente sair, mas para a gente não ter esse perigo. Então o Marcelo vai estar aí dando essa mensagem para a gente, que é muito importante, ele veio do Rio de Janeiro para dar essa palestra. e eu quero agradecer pela vinda dele e passar a palavra para o Marcelo. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Como o Marcelo falou, a meia horinha, ela acaba prendendo um pouco de tantas informações, no mesmo tempo é bom que é conciso. Então eu ia apresentar aqui também alguns PowerPoints, mas vou deixar isso de uma maneira mais natural. e vamos fazer aqui uma canalização e ao mesmo tempo uma troca de informações, que eu vou estar aqui colocando minhas antenas com o Tanal, que eu recebi ano passado por uma questão de merecimento também, uma questão de um reconhecimento de um povo, e agora eu me sinto mais conectado quando eu coloco essas antenas. de uma hora que eu vou estar aqui, com a gente que eu vou estar aqui no meu coração. Eu vou estar aqui no meu coração. Eu vou estar aqui no meu coração. Como meu irmão João colocou, eu sou o Marcelo Chama, iniciado do povo Lakota como Tiantiwambi Rokishila, o Menino Águia Coração. Mas, na verdade, eu penso que eu sou o Marcelo Chama, o Tiantiwambi Rokishila, o Marcelo Carneiro Fernandes, como eu renasci nesse planeta maravilhoso, mas, na verdade, eu estou como esse ser e a gente tem essa ilusão e essa limitação de acreditar que somos apenas esse corpo, que somos apenas essa consciência do almo e, na verdade, estamos apenas começando a compreender uma expressão que dentro da tradição Lakota é Mitaku Yasa, que é por todas as nossas relações, e tem também uma expressão também indígena aqui do povo do Acre, do Corredor Pan, que eles chamam todo mundo de Chai. O Milton Nascimento até fez um CD, em 1984, por aí, chamado Chai. E o que seria Chai? Chai é metade de mim que habita em você, metade de você que habita em mim. E isso é muito profundo, né, que eles chamam todo mundo assim, isso pra eles é mais que uma amiga, é mais que um irmão. E isso me tocou muito forte, essas duas expressões, o Mitaku Yasa, que é essa por todas as nossas relações, e esse Chai. Porque tem esse reconhecimento da totalidade que foi falado aqui, da unidade que a irmã falou também, e a gente vem de uma educação ocidental, aonde a gente é educado, dentro das escolas, dentro das nossas famílias, que é muito importante a gente ter personalidade. Não se fala assim, não, aquela pessoa tem personalidade forte, como se fosse uma qualidade da pessoa, ela tem uma personalidade forte. Mas vamos analisar isso um pouquinho. A personalidade, ela traz pra gente cada vez mais identidade com o ego, com o indivíduo mesmo, né. E a gente vai perdendo essa consciência da totalidade, essa total relação. E aqui na terceira dimensão, nesse estado que a gente está da queda, né, que somos todos anjos alados, mas estamos aqui com nossas asinhas quebradas, sem o nosso potencial verdadeiro, desse infinito, né, desse potencial que a gente tinha muito lá nos tempos do paraíso, aonde a gente tinha essas infinitas possibilidades de, a partir da nossa intenção, estar colocando essa identidade na forma, na metaforma, colocando em diferentes espaços, tempos, e fomos perdendo, fomos pegando essa identidade aqui, a esse serzinho aqui que a gente acredita que é isso, acredita que é aquilo. E na verdade, chegamos a uma matéria tão densa que não nos reconhecemos mais como irmãos, mesmo os seres humanos, e às vezes ainda mais distanciados, quando temos uma cor diferente, quando temos uma religião diferente, quando temos uma cultura, quando temos uma educação diferente, e a partir desse deslocamento da consciência, gera uma espiral grande de consumo, de diferença, onde a gente perde todo o conceito de paz, né, e aí, quem paga o preço somos nós mesmos, então estamos refém desse deslocamento da consciência, e eu citei apenas essa falta de consciência dessa irmandade entre nós, seres humanos, né, então, é se a gente começar a entender essa consciência da totalidade, de uma maneira até mesmo quântica, ou não tanto quântica, da maneira mesmo chamânica, a gente começa a entender que somos irmãos do rio, do animal, das plantas, do sol, da terra, e por aí vai, porque, no fundo, vemos todos dos mesmos elementos, né, e mais ainda, o espírito, que é o quinto elemento, que todos nós também temos, que a gente volta o chai, que essa metade de mim que habita em você, essa metade de você que habita em mim, é o espírito, e o espírito, somado com o teu, com o meu, com os animais, com a planta, os vegetais, o sol, as estrelas e tudo mais, forma a totalidade, o grande espírito, o divino, o Deus, o Criador, o grande mistério, que ninguém consegue provar por A mais B, pode vir a física quântica, pode vir religiões, consegue provar por A mais B, ele como uma coisa palpável, mas o que que prova como uma coisa palpável? É o milagre, né, ou a manifestação, então assim, aqui mesmo teve algumas coisas que eu falei, já senti assim, o Espírito Santo se manifestando, você sente aquela coisa, você ficando arrepiado, aquela verdade se manifestando, e que a partir disso, você começa a entender, através da nossa experiência, a gente começa a entender mais o que é esse grande espírito, esse grande mistério, então a gente tem que começar a entender o que é essa consciência da totalidade, que aí eu vou entrar um pouco mais nesse lado quântico, que essa consciência da totalidade é com esse computador, é com esse plástico, é com essa madeira, porque somos todos átomos e moléculas, vibrando numa velocidade, vibrando num padrão diferente, né, então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente gera toda uma consciência da produção de consumo, da produção nossa mesmo, do que a gente coloca no mundo, e começa também a entender mais sobre os recursos, e começa a ver realmente que tudo foi importante para a gente chegar até aqui, né, toda essa evolução, toda a re-evolução, e todas as revoluções, todas as guerras, todas as guerras foram importantes para a gente chegar até aqui, por quê? E, vou citar até uma historinha zen rapidinho, vou até acelerar ela, o mestre chegou para o licito, convidou ele para subir a montanha, chegou lá em cima e falou, faço uma pergunta, ele falou, mestre, como que eu faço para alcançar a sabedoria? Aí ele fala, através das boas escolhas, mas mestre, como que eu alcanço as boas escolhas? Como que eu faço as boas escolhas? Através da experiência. Tá bom, mestre, já entendi, mas como que eu alcanço a experiência? Através das mais escolhas. Então, o que que isso mostra, né, que a gente, para a gente ter, enquanto a gente está aqui nesse estado da queda, nesse estado dual, nesse estado que a gente não é consciente que esse momento está mudando, porque depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, estiver atento, do momento que a gente está entrando, da cocriação consciente, mas para todo esse deslocamento da consciência, ela desde, sabe, que caiu, que entenda como quiser, como deslocamento de pensamento, que ele vê como uma espiral, você pode ver como uma serpente, você pode ver como você quiser, como a árvore do bem e o mal, essa coisa do provar, entendeu? E aí, a gente entrar nessa roda de vida e morte e passar por toda essa experiência, toda essa jornada da consciência. Então, para a gente chegar, como falei antes, naquele estado, porque a gente vem até aqui embaixo, e tudo está dentro do plano divino e tudo foi importante para a gente chegar até aqui, como eu estava falando, todas essas guerras, toda essa diferença, toda essa desconexão nossa, foi importante para a gente passar por essa experiência, fazer as mais escolhas, como tem gente fazendo, desculpa citar isso aqui, mas está aqui, eu cheguei aqui, está aqui, como está aqui, especialistas fazem alerta sobre Belo Monte, e é uma questão até legal, porque está falando também aqui, aqui no jornal, questão que não é hipócrita, é até legal, mas está aqui no jornal, o Senado, está falando que a Constituição da Luzinha terá impactos sociais ambientais muito maiores, muito maiores do que os oficialmente estimados, de alertar especialistas, mais de 40 professores. Então, assim, eu não culpo o governo por essa decisão, a gente não pode culpar. Essa revolução agora é junto com os órgãos públicos, é junto com as corporações, e é junto com o indivíduo formando essa egrégora, com grande potencial para a gente mudar o mundo assim. É assim, entendeu? Se a gente quiser, é assim, entendeu? Diria até que 21 dias assim, porque nossa mente subconsciente, ela tem um processo automático, que a gente precisa reprogramar ela, ela é um gigante assim, que anda cego por aí, mas a nossa mente consciente, ela enxerga tudo. Então, a gente tem que reprogramar essa consciência coletiva, que é o Grande Espírito. A nossa consciência formando com tudo. Porque isso aqui, entendeu? Cada um tem solução, mas isso aqui também tem uma consciência. Entendeu? Algumas mais evoluívas, algumas não. A gente está vendo a terceira dimensão. Cada tradição fala de diferentes dimensões, teoria de cordas, e diferentes dimensões. Agora a gente está indo no processo, atravessando a barreira do tempo, da quarta dimensão, e chegando nessa beleza que está para ser a quinta dimensão. Então, essa noção de que tudo foi importante chegar aqui, toda essa evolução, quando o senhor Sérgio falou, vim do Rio e para cá. Eu vim de avião e tenho uma consciência hoje em dia de consumo. Mas, o que fazer? Entendeu? Tem que vir. Gera muita emissão de ser autores? Gera. Vão trabalhar nessa transição? Vão estar se trabalhando. Então, assim, quando se fizeram hidrelétricas, acreditaram que era uma energia livre. O processo do Rio é... No entanto, assim, há um impacto aos redores, um impacto social, um impacto até mesmo ambiental, que você tira, você entende aquela inundação toda, você tira todo o ecossistema que vive ali, de árvores, que são ninhos, de animais, de toda a fauna, flora. Então, tem um impacto muito grande. Hoje em dia, tem N forma de energia. O João Amorim falou aí mais cedo, ele, no filme dele, mostra uma energia gerada da água, conversando de João, já contou na Espanha, que é uma pessoa gerando energia através do ar. Tem energia gerada através do movimento, a pessoa andando gera energia. E eu tenho um projeto, chamado Eco Massa, que é um projeto de geração de energia através do lixo. E agora, no Brasil, que o Brasil está entrando em um processo muito mágico, várias coisas naturais que o plano divino está preparando para o Brasil, e o próprio governo, numa tentativa, apesar de tanta corrupção, de caminhar dentro do desenvolvimento esquentado. Até porque ele tem que ir. Tem que ir por quê? Com a benção de Deus, a gente recebeu uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Então, se ele entrar nos padrões mínimos, ele vai pagar o mico mundial. Então, a gente quer ser exemplo agora, de desenvolvimento esquentado. E por ter cana-de-açúcar aqui, entendeu? A produção alta de etanol. Por ter as fórmulas hidrelétricas. A emissão de CO2 aqui, ela é muito pequena no Brasil. Acho que está entre 5 de emissão de CO2. Então, a gente está vindo aí Rio+, 20, onde muita coisa começou, foi falado aqui também da Rio+, 20, vai ser colocado de uma maneira que realmente a gente pode fazer isso. Isso depende da gente firmar um acordo, o protocolo de que o outro está se inspirando nessa data. Então, vamos realmente fechar um acordo que fortaleça ainda o desenvolvimento econômico, mas que tenha um pé e uma consciência na escassez de recursos. A gente não pode continuar nesse pensamento de que a gente mora, porque qual é o pensamento? De mais lucro, mais lucro, mais lucro, sem gerar a consciência da escassez. Então, todas as empresas e os governos geram o máximo de lucro, entendeu? Achando que a gente mora num país, que eu gostei como ela colocou, é uma nação, é Gaia inteira como uma só nação, né? Somos filhos dela. Então, é uma nação finita, é uma terra finita e buscam lucros infinitos. Não tem uma meta assim, não. Tá bom aqui, vamos agora deslocar isso aqui para a ação social e vamos replantar, vamos... Não, continua até bater lá na meta. Bater na meta, passa a meta, você vai ganhar um bônus, entendeu? Vamos embora que não para de crescer, então gera tudo isso. Então, assim, como eu falei, eu não culpo o governo para a questão Belo Monte, mas tem outros. E é assim, eu estava falando do Brasil, que agora tem uma lei, 12.305, que é uma lei que os aterros sanitários, até 2016, eles têm que acabar. Todo esse lixão que tem por aí, já foi, já tinha lei dos aterros sanitários, já melhorou. Agora, melhorou entre astros também, né? Porque você vai no aterros sanitários, é um lixão, mas é feio tardinho. Mas, agora com essa lei de 12.305, eles têm que fazer algo com o lixo. E pode gerar energia. O Bill Clinton veio aí, eu fui lá no Fórum Mundial de Estabilidade, em Manaus, um mês atrás, ele falou, falou, pega todos os aterros sanitários, capacita os catadores para trabalhar lá, e gera produtos disso, gera energia. Exatamente o nosso projeto está aí há quatro anos já, e agora, com a benção de Deus, a gente vai conseguir. Já estamos conversando em Campinas, estamos conversando em Platicidade, fica aí também o nosso contato, o site é www.ecomassaenergiaautentativa.com.br e a gente, do plástico, a gente gera madeiras ecológicas, madeira igual a essa, tá? A gente gera a água, a gente acaba, é uma solução planetária esse projeto, tá? Vou explicar o porquê. A água, a gente gera o do chorume, tá? O chorume do lixo, a gente transforma ele em água, ele vira água, come, vira água limpa. Quando a gente aquece ele a 3 mil graus Celsius, e aí as partículas se quebram, e aí esse vapor volta como uma água limpa, que pode ser doada para as prefeituras, a gente não quer vender essa água, porque a água é um recurso natural, e a gente, é um crime vender a água, que essa é uma pessoa gerando esse medo de que a água pode acabar no mundo, por quê? Porque estão extraindo, estão indo e vendendo, mas a água aí é abundante para todo mundo, entendeu? O plano divino não fez para nada acabar, é só a gente saber usar. Então, assim, a água, ela é doada às prefeituras, para paisagismo, para lavar a rua de feira, porque isso aí é tudo como o João falou aqui, entendeu? A gente usa água potável para tudo, para descarga, para tudo, entendeu? Então, assim, tem água, tem unidade de plástico, tem geração de energia, tem a madeira que é reaproveitada, e você pode fazer... E eu entendi que o plástico também agora é nosso irmão, o plástico agora virou um recurso, entendeu? E tem plástico verde da cana de açúcar, e aí começar a buscar como... Porque a gente não adianta, ah, não vamos consumir mais nada de plástico. Não adianta, a gente está no mundo e tem que entender, assim, temos um problema. Esse problema é... Fizemos muitas mais escolhas no passado, pegando essa experiência agora, e os sinais da natureza enviados para a gente. Vamos fazer boas escolhas? Vamos, de uma maneira coletiva, ser feliz. Ser feliz mesmo, porque é possível. E agora eu vou falar um pouco disso, entendeu? Eu tenho relativamente mais 10 minutos, eu acabei de ver que virou. Então eu vou acelerar, porque eu tinha pensado falar de outras coisas em relação a criar realidade. Vamos falar como a gente pode criar uma realidade global. Então, essa realidade global, a gente tem que começar desse pensamento, né? Estamos todos interligados em rede, de uma maneira quântica. Foi falado aqui do C10 Macaco, a Raide Castro falou, que prova que a gente tem essa questão depois do C10 Macaco, que a reação de todos os macacos das outras ilhas começarem a fazer também. E a gente... Ninguém pode provar realmente se a gente veio ou não dessa evolução da artista do macaco, mas a gente não pode negar que a gente tem muita semelhança com o nosso irmão macaquinho ali, entendeu? Principalmente pagando tanto milho, como a gente faz. Então, o que acontece? Isso mostra que estamos definitivamente em rede. Foi provado com o cogumelo, né? Com essa... Do Paul Statenans, que o João citou. Então, assim... Vamos começar por aí, né? Estamos em rede. Tá bom. Então, começaram a fazer alguns experimentos, tá? Para provar que estamos interligados, inclusive o nosso TNA, tá? Para provar os nossos fósforos elétricos próprios. Então, teve um estudo de um cientista chamado Dr. Hans Jeming. E ele pegou os leucócitos, né? Os glóbulos brancos de uma pessoa e separou dela. Levou de um lado, se passava no laboratório. E ficou gerando reações emocionais nessa pessoa. De amor, de medo, de raiva, de tristeza. E observou que no momento que essa pessoa sentia, esse DNA, porque do sangue, né? Que tira o DNA, que estava ali, separado. Ele, imediatamente, ele sentia. Ele também gerava essa reação em cadeia. E aí, começaram a levar para longe. Chegaram a 80 quilômetros. E estava o DNAzinho ali mudando. Aí, ele falou, pô, a gente já está em 80 quilômetros, tá bom. E aí, tem um outro estudo também. Vou falar muito rápido, assim, dessa questão. Porque só as duas já provam. Mas, a NASA tem aparelhinhos que medem o campo eletromagnético da Terra. Tem um no Polo Norte, tem um no Polo Sul. E aí, tem um cientista bem chamado Greg Breder, que ele mostrou, que os cientistas da NASA descobriram que quando tem um evento global que gera uma grande reação emocional, tem uma grande oscilação nesse campo eletromagnético. Então, viram isso no ano de setembro, viram isso em alguns terremotos. Então, o que que isso prova? Que também essa reação global nossa, do nosso campo eletromagnético, está gerando essa transformação no planeta inteiro. Então, como a gente pode começar a utilizar isso, né? Utilizar esse recurso energético, né? Então, a gente pode começar a fazer eventos globais, sincronizados, que é onde a gente faz uma meditação coletiva, onde a gente faz intenção de amor, intenção de pensamento, sentimento. E a partir daí, gerar essa mudança também no campo eletromagnético da Terra, causando essa atmosfera mais harmônica. E falando dessa questão, assim, a Raiz Castro falou aqui dessa questão, de que, como o Segredo divulgou o filme Quem Somos Nós, de que a gente crê a nossa realidade. E aí a pessoa achou que era só pensando, só pensando. Ah, vou pensar que eu quero uma casa, eu quero um campo novo, tal, tal, tal. E viram que aquela coisa não acontecia. Então, no meu ponto de vista, ela falou do Dr. Amit Goswami, e falou também que precisa ter toda uma estrutura. Mas, acima de tudo, Raiz, eu acho que acima de tudo, dessa estrutura, a gente está muito conectado com as nossas emoções e sentimentos. E manter ali, entendeu? Porque o resto tem um fluxo, tem uma ordem natural do universo por merecimento. E por isso que é muito importante fazer o bem, né? A gente está em paz, essa paz interior. Porque é uma coisa natural. Você pode não estar recebendo tudo, mas você está recebendo amigos que te recebem. Você é mais próspero do que o João também falou desse estudo. Pessoas que estão recebendo umas 60 mil dólares, não são tão felizes que nem as outras. Então, assim, é porque você é próspero, você vai, você viaja. Sabe, eu tenho vivido essa magia, assim. Aqui é uma pessoa que está me recebendo conhecida dessa vez, a Selma On, me recebeu através de um amigo que eu conheci agora no Encontro Arco-Íris lá na Argentina. E assim, vai, recebe, fica aqui, vamos cocriar, vamos fazer projetos juntos, o João também. E é uma magia mesmo, porque o universo proporciona as sincronicidades, que a Raia falou, de a gente ter chegado aqui, entendeu? Ela estava passando, aí o Silvio falou, você não pode entrar, não. Tinha acabado de chegar, entendeu? E aí você combina, vou estar lá às quatro horas. Se o universo não conspirar, você não pega um trânsito, você não chega. Então, como que a gente pode ver essa questão das nossas emoções? Estar sempre atento, né? Prendendo a consciência no aqui e agora. Esse é o mistério, o segredinho, entendeu? Se não está no aqui e agora, estava perdido até a vida. Até você falar, estou estalando dentro. Porque às vezes você está pensando no negócio que é lá do passado, ou do futuro. Só que a gente vem da presença do não-tempo. A quinta dimensão para cima é o não-tempo, entendeu? A quarta ainda é o passado, presente e futuro ali, junto, oscilando. Entendeu? Na quinta, não. Ela é só o eterno agora. Isso é tão lindo, né? O eterno agora. Que é esse momento nosso aqui agora. Vamos todo mundo estar longe disso? Vamos ver a prática que eu falei. Ó, está todo mundo aqui agora. Todo mundo está longe. A consciência está aqui, entendeu? Então, é... E emoção, né? Emoção boa. Traz a consciência no aqui e agora. A gente fica pensando, deslocando a nossa consciência no ano passado e trazendo para o aqui e agora. Então, foi provado isso, né? Porque essas reações emocionais estavam mudando ali o DNA. Então, para a gente estar alinhado, os sentimentos, as emoções, que não são a mesma coisa, uma coisa de sentir, outra coisa de ter emoção. E, às vezes, no aqui e agora, a gente tem que observar o nosso sentimento, a nossa emoção. Observe, entendeu? Sente. Não é que a gente não vai ficar triste, não é que a gente não vai ter medo, entendeu? Ainda somos humanos. Mas o lado ser, entendeu? É esse lado do nagual, dessa consciência do todo. A gente não se pega que... A gente não sabe que a gente não tem nem porquê ficar se lamentando de alguma coisa que aconteceu ou se sentir raro. Porque somos todos iguais. Somos luz, entendeu? E temos um potencial infinito. E para que a gente vai ficar se lamentando do que o outro fez? Então, assim, essas emoções são muito importantes da gente estar atento, a gente estar criando, como eu falei, esses eventos globais, como eu já estou preparando alguns, que vamos fazer no 11, 11 e 11, e usar algumas dessas datas, no Dia Mundial da Paz, que eu acho que é em agosto, né? É, 27 de... Julho, isso. Dia fora do tempo, né? Isso, dia fora do tempo, né? Isso, dia fora do tempo, né? O Dia Mundial da Paz é o dia... 25, né? É dia 25. É dia 25 de julho, então. É 25 de julho, então. É 25 de julho, então. É, mas eu acho que, se eu não me engano, em agosto tem um dia Mundial da Paz. Setembro, 21. É, 21 de setembro. E isso, e eu acho que o 19, só lembrei que tem um dia da mobilidade no Urbano também, que eu acho que é 19 de setembro. Mas usar, entendeu? Pegar essas datas, usar como data gatilho, entendeu? Fica aí a sugestão aí, para vocês, da URI, se chama como? URI? URI. Então fica aí para estar usando, eu acho que já faz isso, esses eventos globais. Já faz no dia 21 de setembro, global. Maravilha, para expandir mesmo, para a gente estar mandando esse sinal, e assim, aí eu vou falar de uma coisa, vocês praticam muito a oração, e não estou falando só para vocês, tá? O doutor Emoto, aquele japonês que mostra o que somos nós, fez esse estudo de que a gente tem como fotografar o que a nossa palavra, o que a nossa vibração gera nas partículas de água, né? Se a gente fala uma coisa bonita, de amor, de alegria, de paz, a gente gera aquela forma linda, um cristal, que é uma coisa esbelta, geometria sagrada. Como teve outros também cientistas que provaram que a forma geométrica que se cria ressonante, tem aquela marca de ressonância, não sei se já viram, de som você vai mudando, aí cria, se joga, tipo um sal, assim, vai mudando, mostrando uma geometria, pode seguir, cara, quando tem o sol... se eu vier, se eu vier, se eu vier e mandar parar, já vai dar uma coisa. Tá, então tá. Com a coisa, a gente corta na hora, passa um... Tem um segredinho que eu estou guardando para o final aqui, que eu vou precisar para a gente ver, é um pouco chocante, talvez vocês não vão dormir hoje não, mas é bom, inclusive interessante para vocês que falam muito disso, você vai ver o que é. aí o que acontece, esses estudos que fazem... Vocês já viram, assim, umas coisas que jogam e mudam a ressonância, eu tenho no YouTube, assim, coloca a ressonância do som e mostra-se os padrões que vão mudando. Então, assim, isso é também com a palavra, né, o que eu estou falando, assim, como isso vibra em vocês e o que vocês falam também, o que vocês pensam, esse pensamento, essas palavras são muito importantes e essa vibração, o pensamento emite uma vibração, né, o sentimento mais ainda, como a gente viu lá, na amostra do DNA. Então, a gente, por isso que eu falei, vocês oram muito, entendeu? Então, essa oração, ela é muito importante, porque, como ele está falando de criar a realidade de falar e para o criador, o xamanismo, a gente tem muito, a gente conversa, conversa com o sol, conversa com a lupa, com a natureza, os animais de poder e essa conversação tem um código para você conversar, para eles entenderem e isso vale também para o xamanismo, entendeu? A gente conversa muito no fogo para fumar ou com a xalupa, o castigo sagrado, que a fumaça leva para o criador. Então, essa oração é muito importante que a gente faça com o pensamento positivo e com a emoção vibrando do amor mesmo, sabe? Para ele realmente ouvir, porque aí é o processo alquímico, entendeu? que os elementos se juntam ali com aquela chaminha que chega e combustão e ali se manifesta o milagre, se manifesta o que você precisa. e tem uma frase que eu tinha separado aqui, a única coisa que eu separei, até para, como vocês têm uma ligação muito forte com a Bíblia, eu queria passar para vocês, essa frase talvez vocês conhecem, é Marcos 11, 23, que ele fala assim, qualquer um que diga a esta montanha, sai daí e joga-te no mar não vacilando em seu coração, não vacilando em seu coração, é a emoção aí, tá? Ele está só falando, é a emoção, não vacilando em seu coração, mas acreditando que acontecerá, assim será. Então, a chave para a gente ter esse código com o Criador, com Deus, com o Divino Pai, é essa. É a gente estar atento e fazendo essa oração com o coração, vibrando de amor, coração tranquilo, em paz, entendeu? E às vezes a pessoa está lá, no meio do ritual, no meio do tempo, e a cabeça pensando no salário, pensando na mulher do lado, pensando no que o outro fez, e a gente tem muito disso, de focar nossa atenção no outro, de que toda coisa para trabalhar é focar nossa atenção no outro. então a gente tem que realmente estar atento, estar consciente, e esse é o momento que está chegando agora para a gente, através de tantas mais escolhas, eu vou puxar já para acertar essa questão, para também não alongar muito. Então, tem uma, dois casos, eu conheci através de um cara e eu não vou, ele já fez a passagem dele em 2007, 2007 foi um ano muito poderoso, e assim como 2011, tá, eu acredito que 2011 para a evolução da consciência é um ano mais poderoso do que 2012, tá, 2012 é meio uma colheita, tá, não é nem um colheita, é como florescer, tá, nossa consciência, é igual a vegetação, a vegetação antes era só o caldo, a vegetação já não veio para fogo, é um processo de evolução, então, era só o caldo, era só a questão de vegetação, e aí, uma primeira flor desabrocha, aí a outra, essa reação em cadeia de pavo, e aí vem todas essas flores, nesse Jardim Catar, e nós somos também, né, o Jardim Catar, mas estamos aqui como caos aí, então, 2012 é esse florescer, no entanto, para a evolução, essa grande transformação, o negócio vem agora em 2011, e foi aí que eu cheguei nesses caras, eu não vou, e o outro é Carl Collor, é um doutor, Carl Collor, é um cientista, que podem procurar, e fazer um estudante do calendário May, tá, e eles foram, na Guatemala, e viram, uma, é um monumento, assim, de nove andares, é onde eles acompanham, cada andar desse, é uma evolução, da criação, é uma evolução da consciência, tá, e antes disso, eles dataram, começa o primeiro andar, 16,4 bilhões de anos, de anos, e aí, é, para chegar no segundo andar, geravam, 1,6 bilhões de anos, aí depois ele vai diminuindo, dentro desse processo, da frequência, 13,20, é uma matemática, e vai diminuindo, aonde até dia 9 de março, de 2011, tinha chegado, foi diminuindo, e antes, desde 99, do eclipse, que teve 99, até agora, ele teve, era 360 dias, que a, a criação, tinha essa evolução, e a gente acha, o tempo está acelerando, mas na verdade, o tempo está acelerando, é a consciência, entendeu, é, é a criação, que está acelerando, e, e aí agora, de 9 de março, para cá, chegou, um processo, que eles chamam, de nona onda, tem algumas, redes aí, eu estou até já falando, da nona onda, ela começa, no 9 de março, e ela vai até, o 28 de outubro, de 2011, e essa nona onda, eles chamam, que é o período, da cocriação, consciente, a gente começa, consciente, do que a gente está, cocriando, e é o período, a gente tem essa, consciência universal, antes, a gente, aí, começa a ver, assim, dos períodos, né, de, de mamífera, uma consciência tribal, uma consciência de nação, uma consciência, país, planetária, agora, galáctica, e agora, a gente já está indo, para essa consciência universal, e, sugiro vocês, procurarem sobre isso, nona onda, não vou adentrar, nessa história, só queria puxar, desse lado, da cocriação consciente, porque eu cheguei a um ponto, que hoje em dia, como eu tenho essa visão, do grande espírito, e essa visão, dessa consciência coletiva, eu cheguei à conclusão, que até Deus, ele é o cocriador, ele manifesta a criação, através de nós, ele não cria sozinho, né, então, assim, é, ele iniciou esse processo, mas, né, iniciou com o verso, né, fala, na primeira vez o verso, então, ali, daquela, é, intenção, então, assim, hoje, com essa reação, toda a cabeça, essa grande visão, de partículas divinas, a gente está cocriando, sendo essa ponte arco-íris, entre o céu e a terra, entendeu, e falando de ponte arco-íris, tem uma profecia, é, da perigo Cri, de uma índia, chamada Olhos de Fogo, que ela fala assim, ó, quando o espaço caiu do céu, quando os peixes, aparecerem mortos nas correnteiras do rio, quando os oceanos, é, se escurecerem, é, aparecerá uma nova tribo, uma nova nação unida pela força de todas as raças, pela união de todas as raças, e essa vai ser a tribo arco-íris, esses vão ser os guerreiros do arco-íris, e tem a profecia Rooks também fala disso, tá, quando o tempo do búfalo branco chegar, tá, tá, agora o tempo do búfalo branco, em 1980 começou a nascer no rio e os brancos, então assim, tem muitas profecias, materializar, podia citar várias, mas eu sempre achei que essa era uma metáfora, né, quando os pássaros caíram do céu, aí foi no dia 1º de, de, janeiro desse ano, que Canadá e Estados Unidos apareceram 5 pássaros mortos, caíram do céu, ninguém matou, caíram do céu, e já tinha acontecido ano passado, não sabia, e no mesmo dia, vocês podem procurar, no mesmo dia, vários peixes aqui na América do Sul, aparecendo mortos, aí foi falado aqui hoje, na hora que está falando da limpeza, é, dos mares, do morro do México, do incidente da British Petrol, né, e o oceano escureceu, né, ali o oceano ficou todo negro, então, e assim, a gente pode entrar muito nesse lado apocalíptico, apocalíptico, no sentido que foi pregado para a gente, essas, transformação do momento apocalíptico, mas apocalíptico já no momento da revelação, né, porque apocalíptico significa revelação, e aí eu vou fazer uma revelação para vocês, eu vou adentrar muito, para a gente ganhar a moral, fazer muitos mais desses aqui, e tinha muito mais coisa para a gente bater um papo, mas eu vou fazer uma revelação para vocês, tá bom, a gente vai começar, eu vou perguntar ao João, só ele, assim, em quais tradições, em quais tradições não, porque dentro da religião também dele, ele não falou muito tradição, mas em quais linhas de pensamento ele ouviu falar, no número 144 mil? Ah, na tradição cristã, da Bíblia, na do reverendo Moon, que é o que eu sigo, assim, a linha que eu mais tenho praticado, e no sincronário maia também, tem que falar dos 144 mil, na linha evangélica, que eu também ajudo a pregar também, os evangelhos também falam muito, então, em vários locais, a gente sempre vê o 144, né, o 144. Hoje, a gente saindo, né, de casa, da chacra dela, aí eu falei assim, eu tenho uma ligação muito forte, porque os números são códigos, né, eu até virei ali, eu li, tá 18 e 11, tem uma ligação muito forte com o 11, e o 11 e 11, pra mim, por isso eu escolhi a data de começar esse projeto, recomeçar o Nova Terra, depois eu falo um pouco, Nova Terra Festival, eu procurei no YouTube, mas, o 11 é a unidade, o 11 é um dos números mestres, 11, 22 e 33, e o 33 é o grande mestre, na maçonaria o grande mestre, aí eu sou uma traga de 11 e 22, mas daí eu falei, olha o meu relógio aí, aí o meu estava 14 e 40, dá 144, né, aí eu falei, então tá, vou falar sobre o mundo 144 hoje, foi ou foi? Então tá, aí, 144 fala muito, 144, aí na Bíblia fala também, 144 selados, né, aí você olhar, mais fala que o mundo vai estar na testa, né, selado vai estar, aí nos maias falam, que são 144 mil, é, almas, e um bacto, nos mais do mesopal, um dos mais pegou esse negócio, 144 mil para o salvarão, por uma influência cristã, tá, é, eu tenho que, certeza disso, eu descobri essa história toda no México, tá, um bacto, uma era nos mais, é, são, 5.125 anos, são 3 bactoons, então um bactoons, são 144 mil dias, tá, e aí, 144 mil começa, a gente já falou aqui de algumas linhas, tá, se a gente for ver dos hindus, isso é, eu adoro nesse lado dos hindus, porque, os hindus tem uma ligação muito forte com os chakras, e cada chakra, tem uma representação de pétalas, de rótulos, então começa aqui com o 4, o primeiro chakra, porque 4, esse é, aqui na terceira dimensão, na dualidade, é, são ciclos de 4, né, é, o, é, o, o nascimento, né, desenvolvimento, morte, renascimento, né, e assim, são vários ciclos, são 4 direções, 4 tremeimentos, a gente pode fazer várias coisas aí com o 4, não pode adentrar muito não, tá, mas muita coisa no 4, os ciclos de 4, tá, aí o segundo chakra, é, começa, acho que tem, é, 12, mas aí por aí vai, chega aqui, na testa, na pineal, no terceiro olho, são 144, por quê? Porque a pineal tem a ligação muito forte com a alma, tá, e, dizem que é o portal da alma, a E.L.A.S., se me permite comentar isso aqui, tem uma, o psicoativo dela é o DMT, entendeu, que muitos lêem como a molécula do espírito, e a glândula pineal produz, e a gente produz em grande escada, quando a gente nasce e quando a gente morre, tá, e quando a gente sonha também, um pouco chama, mas quando nasce em grande escada, quando morre também, por isso que acredito, que ali, é, é, é o momento que, que a alma entra de verdade, muitos tradições, falam disso também, mas aí o que acontece? Olha que história interessante, vai somando, né, chega aqui no 144, aí, se a gente for ver um lado do exotério, salva muito a mônada, a mônada é a grande alma, tá, que diz que da mônada, sai uma extensão, de doze almas, segundo o mundo sabe, é o que temos que dizer, tem uma extensão de doze almas, e depois dessas doze almas, tem uma extensão de doze identidades, doze vezes doze, mas não vou adentrar muito não, aí chega aqui no coronário, tem mil, então 144 vezes mil, 144 mil, tá, isso lá na tradição hindu, e aí tem pirâmides, construído com 144 mil pedras, e, começa, a, a, depois eu falo, lembrei de outra coisa, aí começa, a fazer uma ligação, e começaram a ver muitas coisas, 144 mil, e aí, do nada, ainda que fazer uma ligação com isso, um cientista chamado Bruce Capri, ele descobriu uma coisa, ele descobriu, que, é, sempre, a, a, o Einstein descobriu, eu vou acelerar essa parte agora, acompanha aí, e a gente vai fazer uma resposta, o Einstein descobriu, que no vácuo, a velocidade da luz, é 300 mil quilômetros por segundo, mas isso no vácuo, mesmo no vácuo, ainda tem matéria, isso é no vácuo, o vácuo é uma mania reta, aí ele fez um estudo, uma linha esférica, que a gente vive, uma superfície esférica, a terra é uma superfície esférica, então ele chegou, um número, isso está na internet, e o contrário, aprovado, cientificamente, aceitado, pelo Instituto de Ciência Mundial, então ele descobriu, que, a frequência da luz, a velocidade da luz, são 144 mil arcos por segundo, tem essa medição também, de arcos por segundo, tá, é, vai procurar, aí, por quê? Ela leva 144, dá 144 mil voltas por segundo, numa superfície esférica de 360 graus, qualquer superfície esférica de 360 graus, como diz, no período antes da queda, o Sol, um grau por segundo, isso tinha um dia, então, 360 dias, é, que a gente tinha um grau por dia, mas eu vou acelerar rápido aqui, então, ele descobriu, frequência da luz, velocidade da luz, 144 mil, tá, depois a gente vai fazer uma outra leitura, do que é essa luz, e aí, começaram a falar, cara, isso aí tem uma ligação, que ele tem 144 mil lá que fala, que na Bíblia fala, são 144 mil almas, que estavam com Jesus, em cima do monte Zai, e vai falando de várias tradições, eu vou ver se está aqui, o que é que ele fala, e aí, já tinha 144 mil almas, que é salvar o planeta, entendeu, se fala muito disso, ou que isso aí, vão ficar 144 mil, e, pô, no Brasil, já estão aí, 7 bilhões, 144 mil, que injustiça é essa? E aí, fizeram essa ligação, ver se tem mais 144 mil, com a frequência da luz, com 144 mil, que se fala nessas tradições, e aí, alguém resolveu ter a ideia, dividir 144 mil por tempo e espaço, tá, então, eu vou começar, é, a dividir, vocês, para um, mas como a gente tem muito tempo, eu não vou fazer aqui, mas vocês podem ir acompanhando aí, o que eu estou fazendo, 144 mil dividido por 60, porque a gente está falando de segundos, a medida de minutos e segundos, é 60, todo mundo concorda, então 144 mil dividido por 60, dá 2.400, tá, que é uma ligação também, do 24, aí, você não vai tentar, e aí, 144 mil dividido, dá 2.400, 2.400 dividido, por 360, porque a superfície holográfica, 360 graus, dá um número, aproximadamente, 6.66, tá, a gente não fala de pontos, entendeu, matemática, a gente está falando de 666, o número, que dentro de algumas tradições, também é considerado o número, do anticristo, então o que acontece, da besta, então o que acontece nessa história, só para colocar, se a gente já está chegando no número, que foi falado de 666, como o anticristo, e a gente pode ver, a frequência da luz, como, é, como, a consciência crística também, tá, a luz, como Cristo, tá, consciência cristal, né, a luz cristal, então a gente só está dando essa analogia, como, o Cristo, entendeu, preso, no tempo, no espaço, a consciência, no tempo e no espaço, é esse 666, que somos nós aqui, no tempo e no espaço, a gente está com a razinha quebrada, não podendo mais, viajar nesse tempo e no espaço, eu tinha falado, dessas intenções, que a gente antes poderia, entendeu, através de nossa intenção, então, não vou adentrar mais, olha, no horário 18, 18, eu sinto que é uma sincronia, que a gente deve respeitar, então, o irmão também entrou, vocês podem ver ali, 18, 18, então, a magia é mais ou menos assim, pessoal, tá, depois dá uma refletir, isso, isso vai mudar em nada, a gente saber, que, o, se a preservação viu, a minha mente, esclarece um pouco, e assim, não é aquela coisa horrível, porque assim, tem a consciência crítica, e a consciência anticrística, e não somos, Cristo veio, assim como nós, entendeu, ascensionou, atingiu esse estado de consciência, como teve o estado, monárquico, músico, e ele, lá em cima mesmo, lá nessa dimensão superior, e atingiu essa ascensão, mas por que não também, todos nós, acho que ele veio aí, como um sinal para a gente, que a gente pode alcançar, e é essa a minha visão, de, 2012, que eu acho que, é a desse florescer, essas mil pétalas, que vão se abrir aqui, e a gente tem esse potencial, através, não para todos, mas temos que aproveitar, com amor, fazer essa escolha, que queremos, realmente, ascensionar, e temos esse potencial, então assim, isso desmistifica, muita coisa, e aí eu poderia falar mais, pela questão apocalíptica, dos mil anos, que fala que vai ficar, aprisionado, o anticristo, depois, porque a gente está aqui, a gente é um bebezinho ainda, entendeu, a gente está dentro, da barriga da nossa mãe, a gente ainda vai ficar, um tempinho aqui ainda, entendeu, para preparar, para ser esse ser galáctico, e aí, se a gente vai virar, espirão, não sei, esse aqui ia ser, bonito, entendeu, e isso assim, tem toda uma história, que eu tenho, em relação, porque o nosso galímpio, fala isso, no livro, é, é, João, né, o nosso galímpio, e fala isso, que o anticristo, vai ficar aprisionado, o que vai ficar aprisionado, é essa consciência de Cristo, não vai vir, e desculpa, se colocar nessa foto, é, eu acredito, que esse Cristo, que se tornamos, é a consciência de Cristo, eu acredito sim, que a consciência, é, crítica nossa, está aqui, entendeu, que está disponível, para todo mundo, mas a gente tem que trabalhar muito, essas emoções, trabalhar muito, o que a gente fala, o que a gente coloca no mundo, tá, vamos ficar atento, orar e vigiar, tá, orar muito, porque o planeta precisa, e vigiar nossos pensamentos, nossas emoções, então, eterna gratidão, queria fazer assim, apenas, uma, um fechamento aqui, que a gente vai conectar, com todo o cosmos, e com todas as nossas relações, pedir para todo mundo respirar, só uma vez, eu falei três vezes, a gente está com o tempo curto, então, mentalmente, vocês tentam acompanhar, nós somos a alma, nós somos a rônada, nós somos a luz divina, nós somos o amor, nós somos vontade, nós somos o firme propósito, nós somos co-criadores com Deus, nós somos a eterna gratidão, nós somos a proteção, nós somos a cura planetária, nós somos a paz universal, nós somos a prosperidade infinita, nós somos a abundância de recursos, nós somos guerreiros do arco-íris, nós somos a nova terra, nós somos a confederação Gaia, nós somos aqueles que estávamos esperando, e nós somos o... arroma o Itacoia, por todas as nossas relações, Aplausos 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 Eu tenho uma grande gratidão ter esse irmão aqui Que olha, é uma luz É uma fonte de inspiração Deixa eu fazer um adendo aqui Aproveitar que está gravando Porque eu entrei no assunto do outro Eu estava falando desse processo Que antes estava 360 dias Mas eu falei que é a evolução que está acelerando O que aconteceu em 360 dias Agora acontece cada 18 dias Essa nona onda fala isso Então assim, a gente está voando Agora está assim Por isso a gente está sentindo Muitas emoções, sentindo muitos processos Aplausos 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 Aplausos